Seja bem-vindo ao canal Mundo Verde 1914. Curta o nosso vídeo, comente e ative o sininho das notificações. Dia 25 de janeiro de 2021, feriado na cidade de São Paulo, o Palmeiras pode mais uma vez fazer história. Disputaremos a final da Copa São Paulo de futebol júnior contra os Santos. Lembrando que com a conquista, será o primeiro da história da nossa base, a mais vitoriosa dos últimos anos. Comandados pelo treinador Paulo Vítor, o time tem como estrela o fenomenal Hendrik, de apenas 15 anos e Giovani, que brilhou contra os Tricas. Vamos contar a trajetória do Verdão até a final. O Palmeiras estreou com goleada na Copa São Paulo. No dia 5 de janeiro, o Verdão goleou o Açú, do Rio Grande do Norte por 6 a 1, em Diadema. Nossa joia, Hendrik, fez dois gols, assim como o João Pedro. Jonathan e Gabriel Silva completaram o marcador para o Verdão, enquanto o DW descontou para o Açú. No dia 8 de janeiro, o Palmeiras venceu o Real Ariquemes Rondônia por 3 a 0, em duelo pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha. Depois de abrir o placar no primeiro tempo com Vitinho, o Verdão definiu o placar com Hendrik, que entrou na segunda etapa e fez dois. O goleiro Kaique ainda defendeu uma penalidade para garantir a classificação ao viver de a próxima fase. No dia 11 de janeiro, Palmeiras e Água Santa empataram em 1 a 1, em Diadema, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Vanderlan abriu o placar para o Verdão, enquanto o Vinícius empatou para os donos da casa, já nos acréscimos. Com o resultado, os dois times se classificaram, com o Alviverde em primeiro por conta do saldo de gols. No dia 13 de janeiro, o Palmeiras goleou uma Uá por 4 a 0, e garantiu a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de um início complicado, o Verdão abriu o placar com Fabinho, de cabeça, ainda na primeira etapa, e ampliou no segundo com os gols de Garcia, Vitinho e Kevin, já nos acréscimos. No dia 17 de janeiro, o Palmeiras venceu o Internacional por 2 a 1, em Diadema, no confronto pelas oitavas de final da Copa São Paulo. Jonata e Lucas Flores, contra, fizeram os gols do Verdão, enquanto o Luka descontou na segunda etapa. O Verdão segue em busca de seu primeiro título na Copinha. No dia 19 de janeiro, o Palmeiras começou o jogo em ritmo avassalador. Em apenas 13 minutos a equipe já havia feito 3 a 0, com gols de Gabriel Silva, Giovani, além de um golaço de meia bicicleta de fora da área de Indri. Ainda no primeiro tempo, Pedro Bicalho aumentou. O Oeste conseguiu descontar com Popó, duas vezes, no segundo tempo, mas o Verdão seguiu dominando e fechou o marcador com mais um gol de Giovani, um dos destaques da partida. Dia 22 de janeiro, o Palmeiras conquista a vaga final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com um gol de Giovani logo aos 4 minutos de jogo, o Verdão venceu o rival São Paulo por 1 a 0, na Arena Barueri, e segue em busca do título inédito do torneio. Será a terceira decisão disputada pelo time Alviverde. Os Tricas, embora tenha melhorado no segundo tempo, não conseguiu reagir e perdeu a chance de brigar pelo penta da competição. Nos acréscimos, uma cena lamentável. Torcedores dos Tricas invadiram o campo e tentaram agredir jogadores do Verdão, que encontraram uma faca no gramado. Lembrando que a final, no dia 25 de janeiro, será disputada na nossa ultra e moderna Arena Allianz Parque. Vamos desejar boa sorte às nossas crias. Muito obrigado por assistir. Avanti Palestra! Para a final, no dia 25 de janeiro.